Eu sou a Cíntia. Quando eu era criança, eu queria contar algo que me aconteceu, mas eu não tinha voz. Eu jurei pra mim mesma, se um dia eu tiver um filho, eu vou escutar ele, ele vai ter voz. Você é uma mãe muito, mas muito legal. O meu filho me inspirou, e quando eu vi ele com aqueles dreads, que lindo, eu também quero. O meu cabelo é um reencontro com a minha voz, e aqui está registrado cada passo da minha vida, e todas as cicatrizes, e todas as vitórias. Eu sou a Cíntia, eu sou mulher, eu sou mãe, e o meu cabelo me representa.